Olá a todos, eu sou o professor Celso Martins Jr., em conjunto com o professor Carlos Alberto Kiu, ministraria a vocês a disciplina de licitação. Nessa e na próxima semana nós vamos tratar da licitação e na terceira semana vamos falar sobre os contratos, convênios e um pouco sobre registro de preço. A licitação é o procedimento administrativo definido para a instituição pública, para os órgãos públicos, efetuar suas aquisições e contratação de serviços, visando sempre a aquisição mais vantajosa. A aquisição mais vantajosa não trata apenas aquela de menor preço, ela trata de uma definição de características de um objeto e dentro dessas características aí sim nós compramos a de menor preço. O processo licitatório obedece uma série de procedimentos, vai ter um processo formal protocolado na instituição que está promovendo a licitação, um trâmite por setores para autorização, verificação orçamentária, verificação financeira, finalmente a autorização da autoridade competente. Após isso, inicia-se o procedimento externo da licitação com o edital de licitação, onde vai ser publicado esse edital em jornais, na internet, para que todas as empresas interessadas possam ter acesso a essas informações e participar do processo licitatório. A licitação é regida por diversas leis, decretos e demais instrumentos legais para direcionar a licitação, as aquisições mais vantajosas dentro da legalidade. Então nós temos a lei federal, a 8666 de 93, que é uma lei já bastante antiga, mas que foi por diversas vezes atualizada e modificada. A última atualização dela ocorreu em 2016, onde já foram incluídos mais alguns critérios aí para que a aquisição seja efetuada da melhor forma possível. O Estado do Paraná também possui uma lei própria de licitações, que é a 15.608, foi publicada em 2007. Nós temos também a lei federal 10.520 de 2002, que trata do pregão, que é uma modalidade de licitação diferenciada. Também temos as leis complementares, as principais é a 1.23 e a 1.47, que trata do tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas, onde elas têm algumas vantagens no momento do processo licitatório, na sua participação. E alguns municípios também possuem as suas leis, lembrando que qualquer Estado ou município pode efetuar uma lei, pode elaborar uma lei, mas ela não pode contrapor o que está previsto na lei federal. A lei federal é a máxima e ela é que conduz todos os procedimentos para as aquisições. O procedimento começa sempre com uma solicitação. Então, o órgão, um setor do órgão público vai fazer uma solicitação de compra, uma solicitação de serviço. Nessa solicitação tem que conter vários aspectos já direcionando ao produto que vai ser adquirido. Então, vai ter uma descrição detalhada, uma pesquisa de mercado, uma verificação de valores. Nessa solicitação já deve conter a indicação do valor máximo a ser gasto nesse objeto. Tem que sempre haver uma justificativa o porquê que o órgão precisa daquele objeto, o porquê que ele precisa daquele serviço e a finalidade, para que que vai ser utilizado na execução dos serviços do órgão público. Após isso, é definido qual que é a forma de aquisição, o modelo de licitação que vai ser utilizado. Então, nós temos diversos formatos hoje já existentes. O leilão, que é para o desfazimento de bens da instituição pública. Então, quando um bem, um móvel, um equipamento, um veículo, não é mais interessante ser mantido pela instituição, ela vai promover uma venda desse produto através de um leilão. Já as aquisições são feitas através dos processos de licitação. As principais dela são o convite, a tomada de preço e a concorrência, que está prevista na Lei 8666 e na 15608. E depois, na 10520, nós temos o pregão, na forma presencial ou eletrônica. As primeiras licitações, elas se caracterizam pelo formato de apresentação de proposta e habilitação. No convite, na tomada de preço e na concorrência, primeiro nós vamos avaliar a habilitação da empresa, verificar se ela tem condições de comercializar, se ela está em dia com os seus impostos, se o objeto principal dela é realmente aquele que ela está nos comercializando. E após isso, nós passamos para a verificação das propostas e o julgamento, aí a concorrência nessas propostas. Nessas licitações, a proposta é chamada fechada. A empresa apresenta o seu preço e ela não pode mais mexer nesse valor, com exceção da micro e pequena empresa, que tem uma vantagem nesse caso, que estando dentro da margem, ela pode oferecer um valor menor se a de menor preço for uma empresa normal. Nos demais casos, então, a proposta é fechada, julga-se pelo que ela apresentou naquele envelope. No pregão, existe a inversão de fases, primeiro nós trabalhamos as propostas e nesse caso as empresas têm a oportunidade de oferecer preços menores, então, para alguns objetos, torna-se mais vantajoso para a administração utilizar esse veículo. Então, as empresas vão apresentar suas propostas, vai ser analisado se ela está de acordo com o que foi especificado e logo após isso haverá uma sessão de lances. Então, as empresas concorrem apresentando lance uma menor do que a outra. No pregão presencial, ela ocorre até a última empresa não aceitar mais as propostas, então, vai ocorrendo os lances sucessivamente até que as empresas desistam daquele valor, que torne-se inviável para elas comercializar naquele preço e julga-se para de menor preço, que oferecer o menor lance dentro daqueles valores. No pregão eletrônico, que é trabalhado em sites como o do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica, existe um tempo inicial que o pregoeiro é quem define esse tempo, após isso ele inicia um tempo randômico que o sistema estabelece entre 30 segundos e 30 minutos. Então, é aleatório. Nesse ponto, as empresas acabam até realizando uma forma de sorteio para a seleção do objeto. Elas vão dando lances até que o sistema feche a sessão e encerre os lances. Nesse caso, aí vai ter também uma classificação e, de acordo com a classificação, nós vamos verificando de quem vai ser adquirido aquele objeto. No pregão, nós vamos verificar a habilitação das empresas depois de julgado. Então, nós vamos ter a classificação dessas empresas de acordo com seus lances. Logo após isso, nós vamos verificar a sua documentação de habilitação. Se a primeira empresa não tiver a documentação, passa-se a segunda empresa e assim por diante até encontrarmos a empresa que apresenta o menor preço e tenha toda a documentação necessária. Além da licitação, nós temos as formas de contratação direta que estão estabelecidas em ambas as leis, tanto na estadual como na federal. São chamadas as dispensas de licitação ou as inexigibilidades de licitação. A dispensa de licitação é um procedimento onde existe concorrência, nós podemos fazer uma licitação para aquele objeto, mas por conta do objeto ou do valor, nós temos a possibilidade de fazer uma aquisição mais simples e direta. Nesses casos, nós vamos pesquisar o mercado também, nós precisamos apresentar no mínimo três cotações, isso é definido em alguns documentos legais. Dentro das cotações, nós vamos verificar as que são válidas e verificar a documentação fiscal daquela que apresenta o menor preço. Tanto na licitação como na dispensa e na inexigibilidade, a empresa tem que apresentar toda uma documentação fiscal, contrato social, entre outros, para que seja verificado a legalidade daquela compra. Então, nós pesquisamos o mercado, verificamos quais objetos atendem àquela nossa necessidade e dentre aquelas nós vamos comprar a de menor preço. As dispensas, hoje na lei federal, apresentam 32 incisos com possibilidade de compra nesse formato. A dispensa a gente só pode adquirir nesse formato se estiver de acordo com aquele inciso, então já são definidos os critérios em que nós podemos utilizar essa dispensa. As principais são a de pequeno valor, então hoje até R$ 8 mil nós podemos fazer uma compra de material diretamente com uma empresa, ou até R$ 15 mil nós podemos contratar uma obra ou um serviço. Depois disso nós temos situações excepcionais, um caso muito utilizado é quando existe uma emergência, quando a contratação de um serviço ou aquisição de um objeto deve ser efetuada com certa urgência, porque pode causar mais prejuízos para a instituição pública, nós temos casos onde uma tempestade, um vendaval pode destruir um prédio e ele tem que ser reformado de forma emergencial, ou um equipamento que apresenta defeito e pode colocar em risco a utilização de outros equipamentos, ou pode paralisar o atendimento daquele órgão público, então nesses casos a gente pode comprar por dispensa pesquisando o mercado. Existe também a questão do objeto, na universidade nós utilizamos muito um inciso onde nós podemos comprar equipamentos, materiais ou até mesmo contratar serviços, desde que seja exclusivo para pesquisa científica. Então o pesquisador, o solicitante vai pesquisar o mercado, verificar qual produto atende ele de forma adequada para aquela pesquisa que ele está efetuando, e nós podemos comprar diretamente através do processo de dispensa. A inexibilidade de licitação obedece o mesmo procedimento da dispensa, com a exceção de que não existe forma de competição, então existe somente um produto que atende aquela nossa necessidade, ou somente uma empresa que tem condições de prestar aquele serviço. Então através de documentação de associações comerciais ou de pesquisa de mercado, nós comprovamos que somente uma empresa ou um produto nos atende, então nós podemos contratar direto através do processo de inexibilidade de licitação. A escolha da modalidade vai depender muito do objeto, do prazo e da forma que nós precisamos executar essa compra. O convite vai se diferenciar pela questão de prazo e valor, é a licitação mais simples, o prazo de publicação do edital é de 5 dias úteis, mas nós temos a limitação de valor, até R$ 80 mil para compras e até R$ 150 mil para obras e serviços. A tomada de preço vai ter uma publicação de 15 dias, é um prazo um pouco maior, está limitada a R$ 650 mil para compras e a R$ 1 milhão e meio para obras e serviços. E já a concorrência são 30 dias de publicação e são valores acima, então, ou de R$ 650 mil ou de R$ 1 milhão e meio. O pregão não tem diferenciação de preço, só temos a questão do presencial ou do eletrônico. Então vai depender aí do objeto, das empresas que estão localizadas na região, para a gente definir se vai ser presencial ou eletrônico. Nós utilizamos muito aqui na Universidade o presencial para contratações de empresas quando nós sabemos que deve ser uma empresa da região, uma empresa de Guarapava ou próxima. Por exemplo, materiais de construção, areia, pedra, não tem como nós comprarmos de uma empresa de São Paulo, do Rio de Janeiro ou talvez até da Bahia. Nós precisamos comprar aqui na região, então nós vamos priorizar a participação dessas empresas fazendo um pregão presencial. Um equipamento eletrônico que pode ser transportado por transportador ou correio, que seja de pequeno porte, nós podemos fazer um pregão eletrônico abrangendo ainda mais a competição. Então empresas do Brasil inteiro podem participar e comercializar para aquele órgão público. As obras e serviços de engenharia são proibidas por lei que sejam executados através do pregão. Então a única forma é o convite, a tomada de preço ou a concorrência. Então nós vamos analisar o valor dela, o vulto, e optar por uma dessas situações de compra, um desses processos de licitação. Então vai depender muito do objeto, do prazo, para que nós selecionemos o melhor processo licitatório para fazer aquela aquisição. Esses detalhes nós vamos trabalhar no livro da disciplina, nos documentos complementares que estarão na página da web e em alguns outros vídeos que nós vamos anexar lá na página da web. Bom estudo a todos! Tchau! 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 Tchau!